Um dos métodos mais frequentes, ou um dos métodos mais utilizados no estudo de aves, tem a ver com a anilhagem científica de aves. É feita uma captura, com redes muito, muito fininhas. A árvore bate na rede, fica aí presa, consegue-se retirar a ave, e depois, a partir daí, é transportada para uma estação de anilhagem, onde são analisados vários parâmetros característicos da ave. A primeira coisa é a colocação de uma anilha metálica. A partir desse momento, a ave vai ser identificada como única. Em qualquer parte do mundo, esta ave sendo de novo capturada, está identificada como um só indivíduo, é como ganhar um bilhete de identidade. Esta amostra é muito pequenina, mas consegue-nos trazer mais características, ou consegue-nos trazer mais informação sobre os comportamentos de aves, sobretudo as migradoras, até quando tempo ficam na faia brava, se a faia brava é ou não um sítio de passagem de migração, se param na faia brava para se alimentar, se é um sítio importante ao longo do seu ciclo normal, anual, de migração. E isso são tudo informações que se conseguem retirar a partir da captura de aves. quando o músculo faz isto. É um código sério. Três músculos, zero gordura, 58 taza. Três músculos, zero gordura, 58 taza.